Fala galera, eu sou o Jarder e você está no canal do Otoia e no vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, vai ser a primeira vez onde eu mostro uma revista Telebicum. Temos aqui uma Telebicum desse ano ainda, uma Telebicum lançada no início de 2024. É a primeira vez que eu trago esse tipo de conteúdo para cá para o canal, então é algo que é meio que teste, vamos ver se fica legal, vamos ver se vocês gostam. A Telebicum é uma revista que é famosa para quem gosta de Tokusatsu, já que é uma revista infantil focada nesse nicho, nesse meio, onde a gente vê as novidades das principais séries tradicionais das franquias de Tokusatsu. E vamos ver o que veio nessa edição aqui, que foi lançada em janeiro lá no Japão, que traz aí umas novidades para fevereiro e março desse ano de 2024, desse minuciozinho ali. Aqui está a nossa Telebicum Magazine, lindona, como vocês podem ver, edição aqui dos meses de fevereiro e março. Já tem alguns spoilers já na capa sobre os assuntos principais, Gachardo, do Bumbunger, temos aqui também algumas coisinhas de Blazer, Doraemon, Pokémon e outras coisitas mais, né? Vamos ver. Aqui já vem com a propagandazinha de Pokémon e também a propaganda do DVD, o DVD da Telebicum, com aí o Hyper Battle do Kamen Rider, Gachardo. Será que esse especial aqui vai ser da hora, mano? Vocês já viram? Aqui é uma parte para envio, para receber o DVD, acredito eu. Aqui já temos a primeira parte da revista focando no Gachardo. aqui já falando mais sobre o especial aí, o DVD da Terebicum também, né? Aqui revelada a forma exclusiva do DVD, né? Que vai usar esses dois Kemicards, né? Infoenix e o Fire Mars. Bravo, bravo. Tô meio atrasadinho com o Gachardo, mas gostei, hein? Gostei, achei bonito, achei interessante aí. E formas com poderes de fogo normalmente são apelonas e visualmente muito belas, né? Então tô interessado, despertou meu interesse. Vou ver o que mais que tem aqui de Gachardo. Olha só, maneiro, hein? Aqui falando sobre também o especial. E uma ligaçãozinha com o filme, aparentemente, né? E aqui já temos a grande novidade, né? Novidade do século, que é Bumbunger. Aqui, né? Explosão de 2024. Um novo herói. Um novo time de heróis. Apareceu, surgiu, né? E aqui já vem até com avisinho pra virar a página aí e receber os spoilers, né? O Himitsu, né? O segredo. E vamos ver, né? Aqui temos eles. Os Bumbungers revelados na Terebicum. Muito brabo, né? Muito brabo. Eu sei que a gente tá gravando esse vídeo aqui um pouquinho atrasado, né? Então, não tem a sensação de pegar lá no dia sem saber como que eram os Bumbungers e ver essa imagem. Mas olha só, que maneiro, que maneiro ter esse pedacinho aqui da experiência de como que é ser o fã abrindo a Terebicum e vendo pela primeira vez. Aqui mais detalhes, né? Do nosso Bumbungredo. Muito maneiro. Aqui o transformador deles, que parece um chavadorzinho. Muito brabo. Eu acho o visual dele, muita gente acha feio, mas eu acho bem estiloso, né? Esse lance de ele usar uma roupa que parece um macacão. Eu acho interessante, né? Aquele macacão da equipe técnica das corridas, eu acho interessante. Eu gosto do lance do sapato dele ser meio que um tênis. Acho divertido. E como colecionador aí de sneakers, naquelas, né? Não tão colecionador assim, eu acho que é bem legal a gente ter aí um uniforme com tênis. Inclusive, é uma das coisas que eu mais gosto dos visuais de Kamen Rider aí na Era Race. E Heiwa nem tanto, mas na Era Race a gente tem ali uns pisantes maneiros. Aqui o Bumburu. Brabo. A arma, né, ele usa pra atirar. Aqui no vermelho, só mostra aqui ele já usando como espada. O Bumbum Handro. No Gun Modo. E aqui a nossa Pink. A nossa Pink. Com o Bumbum Handro. Brudomodo. Que também é bem maneiro, é bem maneiro. No primeiro episódio eu fiquei meio confuso, né? Dessa espada dos Bumbungers. Porque tem hora que eles usam meio como espada do jeito que tá sendo segurado aqui. Tem hora que eles usam como se fosse um machado ou um martelo. Segurando na parte que seria teoricamente a lâmina. E batendo com a parte que seria a parte de empunhar a espada. Maluquice, maluquice, mas bem maneiro. Tem que ver isso daí. E aqui pros saudosos, aí, reta final de King Uja mencionada. Com o Hacules e o Gira. Bravo, bravo, bravo. Eu não vi ainda o final de King Uja, confesso. Tô focando muito em outras séries. Não consegui assistir esse Super Sentai ainda. Mas é de fato bem maneiro, né? Visualmente. Eu gostei dos primeiros episódios, mas tenho que viajar lá pro Japão pra ver mais. E aqui já spoilers da próxima edição. Que seria a edição lançada no finalzinho de fevereiro. No finalzinho de fevereiro. Com mais Bumbunger já revelando os brinquedos e tudo mais. Mais Gachardo, mais Pokémon e mais Ultraman Blazer, né? O Ultraman Blazer, em 2024, saindo ainda das revistas, né? Mostrando que mesmo sem a série estar passando na TV, Ultraman segue vivo. Segue vivo, segue com produtos, o que é bem interessante, né? Bem interessante. Já que a série tá ali meio que num semi-hato, né? Podemos dizer assim. Até a chegada do Ultraman novo. Mas, pra todos os fins aí, a revista aprova que o Ultraman segue vivo, né? Segue vivo, mesmo sem ter uma série nova passando. E aqui ó, Bumbunger do Supanarikiri Masko. Será que vem uma máscara do Bumbunger do Supanarikiri Masko na edição de abril da Terebicum? E aqui mais Gachardo, mais Gachardo. Lindão, maravilhoso. Perfeito, muso. Nossa, essa forma é muito bonita, hein, mano? Essa forma aqui tá de parabéns, né? O Fai Gachardo. E o Ryder Kik e o Fai Gachardo. Brabo. Form Changer, né? Então ele usa outras transformações. Aqui o visual mais gamificado. Também muito brabo. Aqui a moto. E aqui a Kamen Rider Magido. Magido, né? Também muito chave, né? Muito chave essa transformação. E eu ainda não cheguei na parte que ela aparece na série. Vi ali algumas coisas, né? Então eu sei que, por exemplo, eles fizeram o lançamento dessa transformação, né? Desse Ryder. No filme. O que eu acho que é muito inteligente, né? Eu acho que é muito inteligente. É uma jogadaça aí da Toei. Eu sei que fãs brasileiros ficam reclamando como se a prioridade fosse quem assiste Kamen Rider de formas não oficiais, né? E que tem que esperar meses aí pra sair o filme. Mas, pô, tá certinho. Lá no Japão eles fazerem isso mesmo. Embora eles tenham os lances de citar o filme na série, eles deram um tempinho pra forma aparecer de fato, né? Então não deram o spoiler tão bem dado assim durante a série, né? É claro que eles mencionam tudo mais, mas quem for ver o filme, depois de ter assistido um ou dois episódios da série, depois do filme estrear, vai ter a experiência, né? Vai ter a experiência aí de ver a estreia da Kamen Rider Magido. Esse aqui é o nosso Kamen Rider Baru-Barudo. Ele é muito brabo. Aqui o Gachardo e o Gitz, né? E já falando mais sobre o filme. Aqui o Lenquinho junto. Muito brabo. Muito brabo. Aqui o Kamen Rider Gachardo. Narikiri Contessuto. Kekar Rápio. Então, aqui os resultados aí do concurso, né? De se tornar o Kamen Rider Gachardo. Aí usando a máscara que creio que eu foi um brinde aí das edições anteriores da Terebicum. E aqui a gente tem aí as fotos de várias criancinhas aí que participaram desse concurso. Muito brabo. Muito brabo. Aqui o Driver novo, né? Do Varvardo. E do Fire Gachardo. E aqui a propaganda do Gambaregendus, né? Que é o Gambarizing aí. Essa versão nova, né? Muito brabo também. Muito brabo. E é um joguinho que seria maneiro se colasse pra cá, pro Brasil, né? Arcades, por favor. Pra Gambarizing de Caminhai. Aqui mais propagandas aí de próximas edições da Terebicum, com brindes de Gix. Aí na Terebicum, com Sam, que é uma edição mais especial, né? E aqui, final de Blaser, né? Um grande final de Blaser. Não sei se vocês chegaram a acompanhar Blaser. Eu achei uma série incrível. E a reta final, mano, me pegou demais, hein? A reta final me pegou demais. Todo o drama colocado aqui, aqui, foi muito maneiro, mano. Foi muito maneiro. Que o Takataguchi está de parabéns. Está de parabéns demais. Faz muito tempo que eu não via um ultra... Episódios, né? De ultra, melhor dizendo. Que me deixasse tão em êxtase. Como foi alguns episódios de Blaser. Aqui, um guia mostrando os kaijus. Outro aqui, ele notou, né? Aqui, um guia mostrando os kaijus. Maneiras. E aqui, um grande final. Aqui, o Firen, né? Que é o anime que está famoso aí recentemente. Aqui, uma propaganda de Gundam. Aqui, a concorrente da Bandai, né? A Tommy. Com esses Transformers aí, invocadaças. Aqui, peixe. Mangá de peixe. Essa parte aqui, eu vou pular, né? Tem aqui uns mangazinhos. Mais de comédia mesmo. Aqui, umas páginas para colorir. E atividades. Maneiro. Aqui, tem a parte para cortar. Para cortar. Não sei se eu cortaria, né? Mas, dá para cortar. Aqui, é para montar um quebra-cabeça. É. Maneiro. Mais um pouquinho do mangá. Deixa eu tirar esses brindes. Não temos brindes. Vou falar daqui a pouco. Agora, vem uma parte de Pokémon. 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 Piquemão. Piquemão. Nossa, esse desenho aqui é maneiro, hein? Aqui, catálogo de brinquedos. Com bastante coisa de Gatiardo. Aqui, o... Aqui, o Riuzinho. Aqui, o Riuzinho. O brabo. O brabo. Aqui, os cards do Gatiardo, né? Da Fiji X. E aqui, tem uma parte aqui dos fãs, também, mandando os desenhos. Que maneiro. O que mais mangázinho, ó? Olha. 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 Um gászinho do... Do gambareise. Um gászinho do gambareis lindo. Tem um pouquinho... De Doraimo. Aqui, o índice. E aqui, temos baralho. Baralho do Blaser, pra destacar. E você ter aí o seu baralho do Blaser, pra poder jogar com os coleguinhas. O seu truco, valendo o Kaiju. Maneiro. Depois eu vou destacar esse baralho aqui, pra eu poder jogar. Não que eu jogue alguma coisa, né? Ou saiba jogar. O que vocês jogam no baralho? Truco? 21? Poker? Eu não manjo de nenhum desses, tá? O máximo que eu sei jogar é Robamonte. E olhe lá, porque já deve fazer uns 50 anos que eu não jogo. Agora que terminou a revista oficialmente, vamos pros brindes, né? Vem esse mangazinho do Blaser, de 48 páginas. Muito brabo. E aqui sim, tá? A arte é fenomenal. Como vocês podem ver aqui. Vou passar rápido, porque quem quiser ler, né? Não vai ser aqui, né? Brabo. E temos os brindes de... Kamen Rider. Aí vem essa cartelinha aqui do tigrinho versão física, que não me interessa muito. E temos aqui o Harimakuri Shirobuku. Aqui um livro giga-chardo, né? Aqui vem um pôsterzinho, que daqui a pouco a gente vai abrir. Mas, ó, ele vem com stickers, né? Então aqui é uma cartela com vários adesivinhos que dá pra você destacar e colar aonde você bem entender. Aqui algumas informaçõesinhas. Peixinha de personagem. Algumas das formas do gatiado. E aqui algumas atividades. Aqui mostrando algumas das combinações. E aqui meio que uma trilha, né? De... De Kems, maneira. Pra você jogar com os coleguinhas. E é isso, né? Aqui no final a pescaria aqui do nosso menino Rotaru. Atrás de Kemi. Muito brabo. Muito brabo o livrinho de... De gatiado. E é um material bom, tá? Eu acho que... Meio que justifica a revista ser um preço... Absurdo. Em comparação a outras revistas, né? Porque, por exemplo, eu comprei uma... É... Uma Shonen Jump. E a Shonen Jump é muito mais barata... Do que uma Terebikun. Muito mais barata. Muito mais barata. Muito mais barata mesmo. Isso é porque a... A Jump é uma revista descartável, né? Você vai ler e vai jogar fora. Mas isso daqui não. Isso daqui é um material feito pra... Pra ser guardado mesmo. A capa é durinha e tudo mais. E aqui, né? Vem esse... Esse pôster do Gamba Legend. Com... Algumas cartas aí. Tá muito brabo. Tá muito brabo. Pena que nós não joga, né? Pena que nós não joga. Pena que não tem um arcade aqui no Brasil. Vandainanco. Vamos se mexer aí, né? Queremos... Queremos Gambaré, gente. E aqui atrás... As Legend Riders. Quemes, né? Então... Com a coleção aí dos cards. Inspirados nos Riders anteriores. Muito brabo. Muito brabo. Alguns daqui eu tenho, né? Alguns daqui eu tenho. Eu já tenho alguns cards de Gatchado. E, por último... Dois Kemi Cards exclusivos aí da Terebicum. Vou mostrar primeiro esse daqui. Né? O Renking Robô. Muito brabo. Muito brabo. Ele é meio brilhoso. Não sei se tá dando pra ver bem aí na câmera pra vocês. E o outro é o X-Aid Mutequi. O brabo card lindo. Aqui também é meio holográfico. Aqui meio brilhoso. Da hora. Da hora. Eles vêm com um avisinho de Not For Sale. Então não vendam e não comprem esses cards. Ou comprem, né? Porque... Né? Vai que... Mas os meus eu não vou vender não. Eu vou guardar aqui com... Com muito carinho. Certo? E eu não sou tão no hype, assim, de colecionar Kemi Cards. Eu tenho alguns. Mas não sou, tipo, o Mano Gustavão aí e o Kaique do Reino Brasil que tão importando de caixa aqui pra ficar abrindo card. Né? Eu tenho alguns cardzinhos. Tô satisfeito aí com a minha coleção. De vez em quando eu pego um ou outro ali pra... Pra abrir no pacotinho. Ver se eu dou a sorte de pegar alguma coisa que eu acho bonito. Mas não vou ser completista com essa coleção aqui, não. Porque, pelo amor de Deus, hein, gente. Ficar gastando dinheiro com cartinha... É difícil. É difícil. Não sou pra isso, não. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí? Tchau. 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 Tchau.